De novo! De novo! De novo! Eu vou passar mal! Vai, Gabriela! Grita logo! Grita logo! Grita logo! Ai, meu Deus do céu! Me dá! Deixa eu ver como ficou a gravação! Não é sério, eu tinha gastado clube antes! Aí eu falei assim, vai Marina, pode instalar na brincadeira! Marina foi uma p****, ela desinstalou! Que? Fiquei alto! Marina!